Quinta-feira, dia 15 de abril, 18 horas, e o que nós estamos fazendo aqui no ComprecarTV? Mais um vídeo de agenda para vocês, né pessoal? Mais um vídeo para a gente falar dos carros que vocês vão ver aí no canal. Vocês estão vendo várias coisas aí, a gente acabou de publicar aí uma matéria da Ranger Black, estamos preparando aí o comparativo da Ranger Black com a Fiat Tour e vai ter outras surpresas. Mas o vídeo de hoje é para falar desse aqui, Volkswagen Tiguan, mas não é qualquer Tiguan, né? É o Volkswagen Tiguan da versão topo de linha, a R-Line, a versão mais esportiva do Tiguan. Diferenciais desse carro começa pelo motor que ele tem, o fantástico EA888 do grupo Volkswagen AG. Esse motor aí, pessoal, é o mesmo que o GTI usa, né? Então a gente tem um motor 2.0 turbo, duplo sistema de injeção, que aí no Tiguan ele está entregando 220 cavalos de potência máxima. Mas o que impressiona é o torque máximo, que justamente dá nome ao motor 350 TSI, ou seja, 350 Nm de torque, o que equivale a 35,7 kgfm. E esse motor está associado a uma transmissão robotizada de dupla embreagem de 7 marchas, que é o DSG. Pessoal, esse conjunto de powertrain aí, mais o sistema de tração 4Motion, que é uma tração integral sobre demanda, leva o Tiguan R-Line de 0 a 100 em menos de 7 segundos. E a velocidade máxima é superior a 220 km por hora. Então nós estamos falando de um carro de proposta familiar que leva 7 pessoas, com performance de esportivo. Agora, quer ver como ele tem tecnologia? Banco do motorista com acionamento elétrico. Você também tem aí o volante totalmente multifuncional. Tem o Active Info Display, que projeta aí o mapa de GPS diretamente na tela da central. Tem a central Discover Media, que é a mais completa da Volkswagen, inclusive com o sistema de som Dyna Audio, para melhor fidelidade sonora. Esse carro também tem modos de condução, que você consegue usar através aí de um botão no console, para mudar o modo de condução e até mesmo configurar a tração do carro. Freio de estacionamento elétrico, botão de partida, ar-condicionado digital automático de 3 zonas. Então passageiro, motorista e mais a parte traseira. Também eu tenho o teto solar panorâmico. Isso tudo, como eu estou mostrando para vocês aí, é série nesse carro. E olha só, a parte de trás, quem viaja atrás, vai com muito conforto, né? Então você também tem a saída de ar-condicionado com controle de temperatura. Tem as mesinhas do tipo avião, que tem até uma posição de modo tablet para as crianças. Você tem iluminação em LED individual de leitura. Você tem inclinação do banco traseiro. Você tem o banco traseiro corrediço e você também tem a terceira fileira de bancos, que você pode armar ou não, de acordo com a necessidade. Ou seja, você pode transportar sete pessoas, pode transportar cinco pessoas com um baita porta-malas, ou pode transportar apenas duas pessoas aí com um espaço para carga de mais de 1.200 litros. Ou seja, é muito versátil o modelo. Outra coisa legal desse carro, está vendo esse símbolo da Volkswagen aí na frente? Então, não é só o símbolo, é um radar frontal, que trabalha aí com o controle de cruzeiro adaptativo e mais o sistema de front assist, que caso o motorista esteja distraído na cidade ou na estrada, se aproximou muito de um veículo, ele avisa e se necessário, pré-condiciona os freios. O carro também tem sistema de farol totalmente em LED, que é auto-nivelante e auto-direcional. Ou seja, o facho do farol acompanha o movimento do volante quando você está dirigindo na estrada. E tem um farol de 45 graus para conversão quando você está dentro da cidade. Ou seja, pessoal, tem muita, mas muita tecnologia essa Volkswagen Tiguan na versão R-Line. E o legal, né? Ele consegue juntar esportividade com tecnologia e versatilidade. Tudo num carro só. Então a gente vai fazer a matéria de avaliação completa para mostrar para vocês. Vamos falar de consumo aqui do carro, vamos falar de revisão, vamos falar de seguro desse carro. Vamos explicar como é que funcionam aqueles modos de condução. Falar um pouquinho mais do sistema de som Dyna Audio. Explicar como esses faróis funcionam, que é muito legal. Então tem bastante tecnologia aqui. E esse vídeo de agenda, pessoal, como vocês sabem, é a oportunidade que vocês têm de mandar perguntas para a gente, né? Quer saber alguma coisa a mais sobre o carro? Aproveita o vídeo de agenda para mandar a sua pergunta. Assim a gente tem condição de responder as suas perguntas lá no nosso vídeo principal. Aí vocês têm mais interação aí com a gente para poder estar mais próximo aí do canal do YouTube do ComprecarTV. E eu sempre procuro estar ajudando vocês aí com as dúvidas. Afinal de contas, pessoal, o ComprecarTV é um canal pensado e criado para você que quer comprar um carro. Então você quer tirar dúvida? Essa é a proposta do nosso canal. Aqui a gente não está aqui para ficar metendo pau em carro, ficar detonando o carro. Não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é ajudar vocês a entenderem como cada carro é, seu posicionamento de mercado, o que ele pode te oferecer. E o mais importante, você poder fazer a sua pergunta. Por isso que a gente tem aqui o vídeo de agenda. Então, eu, Jorge Augusto, peço para vocês mandarem suas dúvidas aqui do Volkswagen Tiguan R-Line, que é um carro muito legal, né? Um SUV barra crossover que junta três pilares bem interessantes. E eu já vou deixar uma dica para vocês. Se por qualquer motivo você não quiser esperar lá o nosso vídeo principal e já quiser conhecer o Tiguan R-Line, pessoal, faz o seguinte, já vai direto nas concessionárias Volkswagen do grupo V-Call, que tem unidades em Piracicaba, Botucatu, Jaú, Lençóis Paulistas e recentemente inaugurou a sua unidade em Barretos. Eu garanto para vocês que lá vocês vão ter aí o melhor atendimento e também vão fazer o melhor negócio, tanto numa Tiguan R-Line zero quilômetro como em toda a linha Volkswagen. Palavra de Jorge Augusto que vocês vão fazer o excelente negócio. E eu fico esperando as suas perguntas e em breve a matéria completíssima desse modelo aqui no YouTube do ComprecarTV com todos os detalhes para vocês.